Olá, gente bonita! Por mais que Diana seja conhecida como a princesa do povo, a vida dela não foi nada parecida com um conto de fadas. Amor não correspondido, traída pelo príncipe, sofreu com sua bulimia, depressão e morreu em um trágico acidente de carro com apenas 36 anos. Ela viveu os últimos dias de vida buscando aquilo que ela mais queria, que era a própria felicidade. E parte disso significava estar ao lado de um homem que a amasse, algo que ela nunca parou de buscar. E essa busca constante foi algo que gerou muita polêmica na época. Neste vídeo, a gente vai contar tudinho sobre os casos misteriosos de Lady Di em busca do amor. Eu sou a Amanda e esse é o canal para os curiosos. Por que não começar falando de sua história com o príncipe Charles? Cheia de doçura e inocência, Diana se casou com o filho da rainha, Elizabeth II, com apenas 20 anos. Dizem que ela só teve três encontros com seu noivo antes da cerimônia. Charles tratou esse casamento como o cumprimento de um protocolo real. Afinal, ele estava apaixonado por outra. Anos depois, Diana admitiu que depois do casamento, eles praticamente não passavam tempo juntos. Charles estava sempre à procura de desculpas para fugir e encontrar a amante. Dizem que poucas semanas depois do casamento, Diana tentou tirar a própria vida porque sabia que nunca seria a única mulher na vida do príncipe enquanto Camilla estivesse por perto. Nem mesmo o nascimento de seus filhos evitou o divórcio, que aconteceu em agosto de 1996. Em seu casamento com Charles, Diana se sentia solitária e infeliz. E não é segredo que, com o tempo, ela começou a se aventurar com seus casos amorosos. Ela era jovem, bonita e procurava apenas ser aceita e amada. Até que os tabloides começaram a escrever sobre ela e os homens com quem ela se encontrava. Só que, em muitos dos casos, eles eram somente amigos. E, em outros, quando tinha alguma coisa rolando mesmo, ela dizia apenas que eram próximos. Mas o cerne da questão é quem foram estes homens. Surgiram rumores de seus casos com Brian Adams e Kevin Costner, além do climão entre Diana e o rei da Espanha, Juan Carlos. Embora estes foram apenas boatos. Alguns dizem que um dos amantes da princesa era Will Carlin, o então capitão do time de rugby da Inglaterra. Mas ele negou todas as alegações. Um dos relacionamentos que mais deu o que falar foi o caso de Diana com seu guarda-costas, Barry Manacki. Nas fitas reveladas pelo canal Channel 4, Diana disse Quando eu tinha 24 ou 25 anos, eu estava realmente apaixonada por um guarda-costas no esquadrão de proteção real. Entretanto, ele foi afastado do cargo e, pouco depois, ele morreu num acidente de carro. Acredita-se que esse relacionamento foi o motivo para que Diana quisesse deixar Charles, já que quando o príncipe descobriu o que havia entre a esposa e o guarda-costas, foi ele que tomou a decisão de afastar Barry do cargo. O pior de tudo foi que apenas três semanas depois desse afastamento, aconteceu o acidente que tirou sua vida. Diana ficou novamente sozinha e de coração partido. Mais tarde, o próximo amante secreto de Diana seria James Hewitt, o treinador dos cavalos dos filhos de Diana. Esse caso durou por cinco anos e, em 1995, em uma entrevista à BBC, Lady Di disse Sim, eu adorava. Sim, eu estava apaixonada por ele. Ao mesmo tempo, eu estava muito decepcionada. Diana terminou com seu amante, mas permitiu que ele guardasse as inúmeras cartas e presentes que ele recebeu dela. Hewitt usou tudo isso mais tarde em seu livro, ao descrever o caso que ele teve com a Diana. A mídia chegou a especular que ele poderia ser o verdadeiro pai do príncipe Harry, o cabelo de fogo real, embora James admitisse que isso era um absurdo, porque ele conheceu Diana quando Harry já havia nascido. O último amante conhecido da princesa Diana foi o produtor de filmes Dodge e Al-Fayed. Eles se encontraram graças ao pai dele, um empresário egípcio e proprietário da Harrods, um shopping bem de rico de Londres. Também dizem que foi o pai, Mohamed Al-Fayed, que bancou Cupido porque queria que seu filho se casasse com a mãe do herdeiro do trono britânico. Dodge e Diana passaram férias em Saint-Tropez e, então, juntos, partiram para Londres. Mas, a caminho, fizeram uma parada em Paris. Em 31 de agosto, enquanto tentavam escapar dos paparazzi, Diana e seu amante morreram em um acidente de carro. O pai de Dodge alegou que ela estava grávida no momento da tragédia e, de acordo com Mohamed, eles ainda estão procurando pelo responsável pelo acidente. A morte de Diana é ainda um choque para os fãs da família real britânica. Embora ela tenha ficado de coração partido por muitas vezes e não tenha encontrado felicidade no amor, para muitos, ela continua sendo a eterna princesa do povo. Você também é fã de Lady Di? Sabia de todos esses casos que a princesa Diana teve? Eu estou te esperando aqui nos comentários para a gente conversar sobre isso. Olha, muito obrigada pela sua companhia e, se você gostou, gente, manda o link do vídeo para todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreve também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!